Música 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 Amém. 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 ту aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém. Amém. É isso aí. Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Come on, come on, come on. 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 Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Amém. 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 Aleluia. Amasile no mambojale la bazaluanumuti bahashe, no mambojala zazela hindi. Aleluia. Albo mwika malebose. Nibashle natanzi jizu. Baby, baby. Aleluia. Albo mwika malebose. Gumbane de pasaluanem gumele camen in liga ces. E ma ushe un sepato. Gumbane de pasaluane, en gumele camen en liga ces. Ma ushe un sepato. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 ... ... O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Alex, Jísimas ein Obrigado, Jesus. 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 Obrigado, Jesus. 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 Música 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 O que você quer dizer? eu me manda o danço e só isso agora eu vou deixar o melhor vou deixar o melhor o que ela não está acontecendo mantém cheve a gente que eu não possoεις eu não posso jogar a minha virou eu não posso deixar o outro eu vou deixar o outro e não posso falar eu posso dar um pouco eu não posso falar é que eu não posso falar O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Isso nos dizemos no Estado. A gente não não está empurrando. E o que eu disse? A gente tem condições de.. A gente tem condições de.. o mundo a a a Não vou dar uma parte da luta. Não manda, não sai de lixo. Como vim, musul faz o dinheiro. Você vai ver como não manda, não sai de lixo. Vou lá te, sua nera. Não amarei, não sai de lixo. Não é, sua nera. Não é, sua nera. Não, 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 isso não é. Mãe de Deus, o Senhor Jesus. Não, é ódio na hora de ir, o outro. Ainda não quer dizer que o homem estava feito na vida, que o homem estava feito. Ainda não quer dizer que o homem estava feito no mesmo lugar. Mas não sabia que o homem estava feito sim. Não sabia que o homem estava dizendo que o homem estava feito pela primeira obra, O que é isso? O que é isso? o 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 Abulho! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Não é sujeito human zu voir o resto. Não soube o resto. Não soube o resto. Não soube o resto aqui. Não soube o resto aqui. Não soube o resto aqui. Não soube o Roilitrouse. Não soube por essa mulher. Você não encorreve em paz. Quando fala em paz, todos esses virem. É a força de fala, é daima de lancheço, é daima de lancheço, é daima de lancheço, é daima de lancheço. E a força de fala, é daima de lancheço, é daima de lancheço, é daima de lancheço, é daima de lancheço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.